Como que a gente pode ter mão de obra para a gente produzir 15 vezes mais na mesma área? Então, o primeiro passo é a gente mensurar, fazer essa mensuração da capacidade do nosso projeto, capacidade do nosso investimento, para a gente avançar de acordo com a estrutura que nós temos com o som. E não querer avançar além do passo. Então, dar o passo, apenas o passo que você consegue atingir. Então, muitas vezes a gente quer chegar logo, ah, eu quero produzir abundância, mas em pequenos espaços você já produz abundância. Então, é melhor você começar pequeno e ir crescendo e com isso você tendo condições de ter maior retorno econômico e contratando mais pessoas. Então, a grande questão é essa, você planejar para que você possa ter condições assertivas de ter retorno econômico e tendo esse retorno econômico você vai contratar pessoas e colaboradores para estar te auxiliando no seu empreendimento.